Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego, mais uma edição do Micos que o Cego Paga. Eu sou o Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E aí, você que enxerga pouco, você já falou com coisas? A vantagem de não enxergar nada é que a gente não tá vendo nada. Porque quem enxerga pouco, por vezes vê além do que você vê, né? Conheço pessoas que chegaram no ponto de ônibus, pediram informação, não foram respondidos, continuaram a pedir. Ei, por favor, o senhor pode parar, por favor, o ônibus tal? Nada. Pode parar, o ônibus tal? Nada. Eu estou falando com o senhor. Aí põe a mão do lado, é uma árvore aqui, ó. Oi, árvore, você vê? Ou seja, o pessoal ficou pedindo informação pra uma árvore. Por isso que eu prefiro não enxergar nada. Mas mesmo não enxergando nada, você também pode pagar micos. É uma história que chegou pra mim, uma história de cego, já há algum tempo. É de um cara cego, ele, acho que mora no Espírito Santo. E ele chegou um dia no ponto de ônibus, sete horas da manhã, pra ir trabalhar. Ninguém, barulho, sem barulho nenhum. Aí, de repente, ele escutou um barulhinho. Ah, beleza, tem alguém. Fui andando rapidinho com a bengala. Oi, por favor, com licença, você pode parar o ônibus? Nem terminou a frase, tomou uma pancada, caiu no chão. Foi passando o tempo, ele não chegou no trabalho, ligaram pra casa dele, enfim, sei lá. Quem achou a família dele, alguém achou o cara, duas horas depois. Tava lá no chão, sujo de terra, o pessoal ficou preocupado. E aí, cara, você desmaiou? Não, 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 tá tudo bem, tudo bem. Ué, mas por que você não pediu ajuda? Ah, eu não, pô. Se quando eu pedi pra parar o ônibus, tomei uma pancada dessa, imagina se eu pedisse ajuda. Eu fiquei aqui quietinho. Aí foram ver, ele tinha pedido informação pra um cavalo. Ele ouviu o barulho, na verdade, já num cavalo. Então, a gente paga mico, justamente, às vezes, por confiar bastante na audição. Todo mundo que não enxerga tá sujeito a essas coisas, né? Eu também. Então, é questão de ter azar ou sorte. E aqui, ó, o mico que eu paguei, tô aqui em cima, não sei se eu vou saber descer, ó. Tô aqui no alto, no árvore. Ó, aqui, ó. Valeu, árvore como essa, alto assim, ninguém nunca viu. E nem eu, beijo, tchau. Para aí que eu tenho que descer.